E aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos ao canal a mais um vídeo. Hoje vamos dar uma falada aqui no AmpliTank, o FIFINE K688, ou FIFINE ou FIFINE, né? Cada um pronuncia de um jeito e eu praticamente falo FIFINE. E assim, esse microfone é bem interessante porque ele é comercializado no AliExpress na faixa de R$400, eu vou deixar o link na descrição aí. Lógico que isso também depende da cotação do dólar. E é um microfone muito bacana e eu indico muito ele pra você que é um criador de conteúdo, é um youtuber, é um streamer, enfim. Situações onde você usa o microfone e não gosta que capture barulhos externos, tá? Agora mesmo quando eu tô gravando tem bastante cachorro latino, talvez saia um pequeno ruidinho de fundo, tá? Mas eu ouço nitidamente, só que o microfone vai acabar saindo bem baixinho ou às vezes nem sai. Então é esse tipo de ganho que a gente tem com esse tipo de microfone aqui. Vou fazer o unboxing dele, mostrar tudo que vem junto, mostrar ele em detalhes. Só que antes, peço aí sua força, deixando like no vídeo, se inscrever no canal, ativando o sininho, porque isso ajuda bastante aqui o canal e eu vou te agradecer bastante também. Do mais, agora sim, vamos lá pro unboxing. Do mais, agora sim, vamos lá. Do mais, agora sim, vamos lá. Do mais, agora sim, vamos lá. Bom pessoal, o microfone aqui em mãos e é o seguinte, é um microfone que aparentemente aqui é todo em alumínio de metal, aqui embaixo parece ser plástico, aqui do lado parece ser alumínio, tem o shock mount aqui também na lateral com borrachinhas, a parte pra rosquear no braço articulado e o pop filter aqui na cor cinza. Então é um microfone assim, bem discreto, né? É um microfone que lembra ali os microfones da Shure, por exemplo, tem uma pegada um pouco mais minimalista. Ao contrário dos outros microfones da Fifine, ele não vem com um suporte pra você colocar ele, você obrigatoriamente vai ter que comprar um suporte articulado ou algum outro suporte com essa rosca aqui, né? Que ela tem o conversor junto que veio na caixa. Então ele não vem aqueles tripézinhos pra pôr na mesa, eu já aconselho se você comprar esse microfone, já comprar um braço articulado, pra mim é um item assim, indispensável pra microfone. Tem aqueles mais simplesinhos que vão dar conta do recado na faixa de até R$100, aí vai ter os mais robustos de R$200, eu particularmente uso um da Alance, que eu acho fantástico, porque ele tem várias articulações e eu recomendo demais ele, vou deixar o link na descrição aí. Enfim, é um contra mesmo ele não vir com um tripézinho já de fábrica. Já o pop filter dele tem uma espuma bem fininha, tá? E ele acaba pegando bastante o som de P, né? O pop, né? E não abafa tanto, eu vou demonstrar isso um pouquinho mais pra frente pra vocês, mas tem como contornar isso de forma até que fácil. Na parte de baixo ele tem aqui a conexão XLR, vai ter a conexão USB-C, o jackzinho de fone de ouvido pra você ouvir o retorno do que tá sendo capturado, o ajuste do volume do retorno e o ajuste de volume do ganho do microfone. Eu vou instalar ele aqui agora no meu tripé, mas vale reforçar que até agora vocês estão ouvindo o áudio deste microfone aqui, ó. Que nada mais, nada menos que é um Shure MV7, é um microfone que custa 3 a 4 vezes o valor deste cara aqui. Então vocês vão notar uma diferença do som, mas este cara aqui não fica muito atrás não e custando bem mais em conta. Bom pessoal, o microfone aqui instalado, agora vocês estão ouvindo aí o microfone da Fifine, o K688. Essa é a qualidade que ele entrega, eu tô aqui, sei lá, menos de um palmo de distância falando pra ele, eu não sei como é que tá saindo o som, espero que o som esteja saindo bem. Tô com o ar condicionado ligado aqui, não sei se tá capturando ruído. E assim, como eu falei de aspecto físico, né, é um microfone bem simples, bem minimalista, né, que puxa ali um pouco pra característica dos microfones da Shure. Então fica bacana em qualquer tipo de setup, ele não tem aquela característica de ter RGB, ser bem chamativa nem nada, então puxa pra um detalhe mais discreto. Ao contrário, por exemplo, do AmpliGame A8, que eu fiz review recentemente aqui, inclusive o vídeo dele vai aparecer no card, é um microfone bem bacaninha, bem baratinho. Mas esse AmpliGame aqui tem um som melhor, só que ele puxa pra esse lado mais minimalista. Bom, vamos fazer alguns testes aqui do barulho. Tô falando aqui, e se eu estralar os dedos aqui perto do microfone, e tiver falando, vocês vão ouvir o estralo. Se eu estralar atrás dele, e em volta, vocês vão ouvir que vai diminuir bastante aí o ruído dos estralos. Então, é uma característica bem bacana desse microfone, porque ele vai capturar mais aqui na frente dele. Você não precisa falar direto assim, com a boca apontado pra ele, porque aí vai fazer aquele barulhinho do pop, provavelmente deve estar estourando um pouquinho da letra P. Pop, Pedro, Pedra, Palhaço, qualquer coisa com P, sei lá, não me vem mais nada na cabeça. Então, acaba falando um pouquinho nessa reta aqui. Tô falando nessa reta aqui, tô de lado pra ele praticamente, pra não sair tanto esse som do P, evitar esse barulhinho. E é meio que normal você usar esse tipo de microfone nesse estilo mesmo, tá? E até agora, vocês estão ouvindo ele com um pouquinho de tratamento que eu faço pra melhorar o áudio. E agora, vocês vão ouvir ele sem nenhum tipo de tratamento. Vale ressaltar que o ar tá ligado, o PC tá ligado aqui do meu lado, então vai sair um pouquinho de ruído. Depois eu desligo o ar pra vocês ouvirem aí se muda alguma coisa. E agora minha voz aí sem praticamente nenhum ruído, o ar tá desligado. Meu PC faz pouquíssimo barulho, ou quase nada de barulho, então dificilmente vai ser capturado. E tem um cachorro latindo no fundo, eu não sei se vai sair, espero que não. Mas enfim, é um latidinho bem de longe, bem distante, não sei se vai sair, eu acredito que não vai sair não. Agora eu vou fazer uma simulação como se eu estivesse jogando. Vale ressaltar aqui que se você estiver jogando com o Discord aberto, o Discord ele vai ter lá um tratamento pra não deixar sair ruído. Então não é exatamente um teste como se você estivesse jogando no Discord, porque ele vai ter esse tratamento de ruído, assim como os jogos também tem. Então se você tá jogando e aperta pra falar, o jogo também tem um tratamento ali pra evitar algum tipo de ruído. Meu PC vai começar a fazer um pouquinho mais de barulho, não sei se vai capturar. E vamos aqui fazer um mata-mata enquanto eu vou falando pra vocês aqui, conversando como se estivesse dentro de um jogo. Então esse cenário aqui é basicamente se você estiver, sei lá, fazendo uma call com o Google Meet, por exemplo, você tá com algum programa que não tenha nenhum tratamento de áudio. Então é essa captura aqui que vai ter sem nenhum tratamento, com alguns barulhinhos. Por exemplo, o mouse, o teclado que tá aqui pertinho, algum eventual carro passando perto. Então vai ser mais ou menos essa a qualidade que vocês vão ouvir, alguém vai ouvir de vocês essa qualidade de áudio. Então vamos lá. Tô aqui jogando um valorantezinho. Meu teclado tem switch linear, não é tão barulhento assim, mas a acústica do quarto aqui também não é tão das melhores, então deve capturar um pouquinho de eco. Então vamos lá, vou sair pulando um louco aqui. Toma HS. Cadê? Tem mais... Ah, tem um cara aqui atrás. Também tava ausente, senão a gente tinha morrido já. Morreu mais um. Morreu mais um. Caramba, tô bom hoje. Opa. Se eu tivesse tentando fazer uma gameplay de testando um teclado ou um mouse, eu não jogaria bem assim. Opa, foi só eu falar que eu pinei tudo. Então é isso, tá? Mais ou menos esse é o som que vai sair no microfone. Mas vale ressaltar, se você tiver no Discord, dificilmente ele vai capturar tanto barulho assim. O Discord ele tem ali um pouquinho de tratamento. Agora os prós e contras do Fifine aqui. O preço dele é muito bom pela qualidade de áudio. Tem um acabamento realmente muito bom, é um microfone muito bem feito. Tem conexão também XLR pra quem precisa de XLR, né? Eu praticamente não uso, uso no USB mesmo, mas se você tiver uma interface ou coisa do tipo, você pode usar o XLR. Captura pouquíssimo ruído, agora mesmo tá passando avião, eu não sei se tá saindo, mas eu acredito que não deva tá saindo, ou tá sendo muito baixinho. Então, pelo preço pela qualidade de áudio, é realmente um microfone bem bacana, bem interessante, que eu aconselho muito, como eu falei, pra criadores de conteúdo, pra YouTuber, streamer, que não quer que capture tanto o barulho externo. Logicamente, se alguém gritar aqui, se alguém falar alto na minha casa, por exemplo, o som vai ser capturado, vai sair um pouquinho. Mas é bem menos que o microfone cardioide, por exemplo, como o HyperX Podcast, os próprios outros microfones da Fifine, que são cardioides e tal. Eu mesmo usei um Quadcast por acho que dois anos aqui no canal, então eu sempre sofria com esse tipo de barulho, fazia qualquer coisinha, eu tinha que parar de gravar. Com esse daqui, às vezes sai um ruidinho, um cachorro latir mais distante, eu consigo gravar e ele acaba não saindo no áudio. Lógico, que se for perto, se for muito alto, ele vai acabar capturando, mas é bem menos do que com o microfone cardioide. E de ruim, ele tem um pop filter bem ruimzinho, então se você fazer um barulho de pop ele vai sair muito facilmente, principalmente se você falar muito perto dele, então eu aconselho você falar um pouquinho mais distante e não falar diretamente para ele, falar um pouquinho de lado. Ele não vem com tripé para você colocar na mesa, então você vai ter que gastar um pouquinho a mais, então eu já aconselho pegar um braço articulado, nem que seja dos mais simples. Esse shock mount aqui, ele serve bem, ele atende bem, mas ele é mais simples porque ele é fixo, então eu não consigo rodar como o outro modelo que era o K658, dava para rodar ele, por exemplo. Ele também é um microfone bem sensível, se você bater assim, bater no tripé, bater no microfone, ele deve capturar facilmente o barulho e pelo menos aqui na minha opinião são apenas detalhes, eu acho que não tira o brilho desse microfone que custa na faixa de R$400, eu acho que vale muito a pena, se você pegar uma promoção o cupom vai ser mais baixo ainda, sei lá, R$350, eu acho que vale muito a pena, eu indico muito para você que está, sei lá, iniciando como um criador de conteúdo ou se você já é até um criador de conteúdo avançado e usa um cardioide precisa de um dinâmico para capturar menos ruído possível nos seus vídeos, vale muito a pena, se você quiser coisa melhor você vai ter que gastar muito mais, como por exemplo um microfone da Shure, o Shure MV7, se você for pegar o M7B por exemplo, você vai gastar muito mais caro, vai ter que ter equipamentos para fazer esse microfone ter ganho, então já não vale muito a pena também, então esse aqui é um excelente custo-benefício, eu mesmo na época que usava os cardioides e pretendia trocar, se eu pegasse um desse aqui ia me atender perfeitamente, e do mais é isso pessoal, agradeço a você que assistiu o final, se ficou alguma dúvida pode me perguntar nos comentários que eu respondo assim que possível e até o próximo review. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.